Olá, bom dia, bem-vindos ao programa de Enta Nossa, convosco Nelly Pedro. Hoje no nosso programa vamos apresentar o que há de último e mais moderno para a sua casa de banho. Tenho uma conversa com o Sr. Orlando Medeiros da SATA Express, vamos apresentar a matança do porco do Asas do Atlântico. Temos também uma visita que eu fiz até ao local 183 Training Center. Como sempre temos os excelentes bons conselhos dos nossos patrocinadores, música, novidades e o boletim comunitário com a Maria dos Anjos. Só fique aí mesmo, faça-me companhia aqui com gente da nossa. E bom dia mais uma vez a todos os telespectadores que me fazem companhia de costa a costa no Canadá e também nas Bermudas através da SeriTV, assim como em todo o mundo, no nosso portal da GenteTV.com. É um prazer estar convosco para apresentar o programa de Enta Nossa de sábado, dia 26 de março. Espero que tiveram uma ótima semana e muito obrigada por me estarem a fazer companhia neste sábado de manhã, nas suas casas, a ver o nosso programa. Temos uma conversa muito interessante com o Sr. Orlando Medeiros da SATA Express. Eu visitei o local 183 Training Center de Treino, onde os vários alunos de diferentes escolas estão lá a praticar trabalhos que têm a ver no ramo da construção. Também vamos apresentar o que existe último para a sua casa de banho em termos de sanitas, com uma visita, uma conversa que eu tive com o John da Downtown Lumber. E vamos apresentar logo de início aqui uma festa que teve lugar no passado fim de semana. Foi a Matança do Porco, organizada pelo Asas do Atlântico. A Associação Asas do Atlântico Sports & Social Club organizou a sua tradicional Matança do Porco à Moda do Pico. O salão estava cheio de sócios, amigos e patrocinadores para participarem nesta noite típica, bem à portuguesa. Na cozinha, os diretores e voluntários estavam preparando o jantar típico desta noite. Enquanto a malta prepara a Matança do Porquinho, a sefra alguém no canto, contato por ver, tanto está bom e sozinho. Nunca tira em mim, nos tesouros, mas darei também por igual. O jantar foi tipo buffet. As mesas estavam completas com torresmos, morcela, costeletas, inhamos, batata doce, feijoada e muito mais de tudo que representa a tradicional Matança do Porco. Não faltou a sobremesa, uma grande variedade de fruta e doces. No fim do jantar foram apresentados os diretores e voluntários responsáveis pelo jantar desta noite no Associação do Atlântico. Obrigado a todos os vós. O grupo de Amizade anima o serão e baila com as suas canções populares. Música Houve as tradicionais arrematações do Porco e à noite terminou com mais música para dançar com o grupo de Amizade. 12 dólares 15 dólares 15 dólares para a minha direita 15 dólares 15 dólares 15 dólares 20 dólares 20 dólares 20 dólares 20 dólares 20 dólares Excelente, excelente, excelente feijoada. Eu hoje vou estar presente no Associação do Atlântico para a meninice que vai acontecer hoje lá naquele clube. Muito obrigada também pelo convite. E agora vamos saber o que é que mais está a acontecer este fim de semana. A Maria dos Anjos está na cozinha e ela tem o Boletim Comunitário. O Boletim Comunitário tem o patrocínio da Sata Express. Este verão a Sata vai servir Lisboa, Porto, Ponta Delgada e Terceira com 9 voos semanais. Viaje com a Sata, você merece. Obrigada Nelly. Bom dia a todos. Estava de 26 de Março e eu vou-vos dar os eventos para este fim de semana. E vamos começar com o gracioso Community Center de Toronto que tem hoje jantar e bailo com a Banda Dinâmica. Suporte Clube Agrense de Toronto, jantar e bailo do Chapéu de Palha. A música é abrilhantada pelo DJ All Stars. O Centro Cultural Português de Mississauga, jantar e bailo da Primavera e de Sócio, música com o do São Luzo. E a Casa da Madeira de Toronto, festa de sócio, jantar e música. Asas do Atlântico apresenta Minimes. Haverá petiscos e mariscos e participação musical de Jessica Amaro. E para o próximo dia 2 de Abril, não se esqueçam de participar na Festa Assurianíssima. Uma tradição de gastronomia, costumes e tradições assurianas. Haverá uma grande variedade de comida, músicas, comédia e se não me engano até também fados e tudo. Música para dançar. Vão gostar. Exposição de livros, de várias coisas. Foi tudo para este fim de semana. Um abraço para todos e até à próxima. O Boletim Comunitário tem o patrocínio da Sata Express. Este verão, a Sata vai servir Lisboa, Porto, Ponta Delgada e Terceira com 9 voos semanais. Viaje com a Sata, você merece. Muito obrigada, Maria, pelas últimas do que está a acontecer este fim de semana. Para a semana, Maria dos Anjos, enquanto está na cozinha a fazer o Boletim Comunitário, vai-nos fazer também uma assorda. Talvez, nunca se sabe. Vamos ver se isso vai acontecer, então, já para o próximo sábado. Agora vamos apresentar os primeiros bons conselhos dos nossos patrocinadores e depois vamos ver o que é que há de novo para a sua casa de banho. Obrigado.